Música Você vem ao meu canal, não dá like, nem se inscreve, meu bom amigo. O que lhe fez para me tratar com tamanho desrespeito? Música Olá, bem-vindo ao canal Leidos, e neste vídeo vou fazer uma análise do filme O Poderoso Chefão, parte 1, que é um filme de 1972, dirigido pelo grande Francis Ford Coppola. Então vamos lá. O filme começa com Dom Corleone, recebendo um senhor que fez suas riquezas na América. Isso é o que ele fala durante aquela cena inicial. Este senhor pede que Dom Corleone faça justiça a sua filha, que foi abusada por uns sujeitos. Dom Corleone questiona por que o homem não o procurou assim que o incidente ocorreu. Por que o homem foi primeiro à polícia e aos tribunais, e só após isso não ter sido funcional, ele foi então ao nosso querido padrinho. A cena de abertura é muito interessante para nos mostrar vários aspectos. Primeiro, a áurea que tem o Dom Corleone, um homem sério de negócios, que preza honra e respeito acima de tudo. Ele é um homem que resolve problemas, que faz ofertas irrecusáveis, e não pede nada em troco imediatamente. Por enquanto, sua gratidão basta, e então, em algum dia, talvez ele lhe peça um favor. Assim ele foi crescendo sua reputação, fazendo favores, vendo uma imagem de um homem justo que cuida de seus amigos. E lembre-se, mantenha seus amigos perto e seus inimigos mais perto ainda. Durante esse início, simultaneamente, está acontecendo um casamento da filha de Dom Corleone. O filme não tem pressa. Ele mostra a festa, vários personagens importantes para a história, e estabelece algumas coisas que ficam mais claras no futuro. Como disse, vários personagens são apresentados nesse casamento. Porém, essa é uma análise mais geral. Portanto, eu não posso ficar aqui me concentrando em todos os detalhes. Afinal, mano, o filme tem três horas. Três horas, cara, sabe? É tipo... Mano, isso é tipo o tempo que você leva para ouvir Faroes de Caboclo duas vezes. Assim, ele é um filme longo, porém ele não é cansativo. De fato, ele nos envolve do começo ao fim. Os personagens que me marcaram nesse casamento é o Luca Brasi, um bodyguard. Bodyguard é tipo o cara que protege as pessoas, né? É tipo um segurança mesmo. Ele aparenta ser muito competente, né? Embora não saibamos o porquê disso durante o filme todo. É que o Luca Brasi transmite ser bastante foda mesmo, né? Porém, infelizmente, não temos a chance de ver isso ou o porquê disso devido ao que acaba acontecendo a ele depois. Temos também o cantor, que me corrijam se estiver errado. Pelo menos deve ter tido alguma inspiração no Frank Sinatra. Ele carrega algo meio Frank Sinatra em si, canta parecido. E devo lembrar que o Frank Sinatra, na vida real, tinha algumas suspeitas de estar envolvido com a máfia. Esse cantor, Johnny Fontane, pede um favor ao Dom Corleone. Ele quer participar de um filme, mas ele acabou não sendo escalado porque o diretor do filme não gostava dele. Devido a ele ter meio que desvirtuado uma moça, né? Aí a cena é ótima porque ele age todo, ah, padrinho, não sei o que fazer. E o Dom Corleone vai tipo, você tem que agir como homem, rapaz. E dá um tapa na cara dele, é bem legal a cena. Uma curiosidade é que o Frank Sinatra tinha sido cotado para interpretar o Johnny Fontane. Então, é, deve ter ali uma inspiração nele, sim. Enfim, no final o Johnny acaba ganhando o papel no filme, graças ao Dom, deixaram uma pequena mensagem para o diretor. Mas enfim, avançando, após termos introduzidos a família, como ela funciona, etc, somos apresentados ao problema do filme. O que ocorre é que um homem chamado Soloso propõe a Dom Corleone um negócio de drogas extremamente lucrativo. Dom Corleone não gosta de drogas, ele as considera algo muito sujo, por assim dizer. Vale lembrar que a família Corleone tinha entre seus negócios o gambling, ou seja, jogos, apostas, corridas de cavalos, esse tipo de parada. Além disso, ele traficava bebidas, o que ele não considerava muito imoral, pois bebida, na visão dele, é algo não tão prejudicial quanto a droga. Deve lembrar que a lei seca no E.O.A. é meio que por essa época aí, então você tem grandes figuras do mundo do crime, digamos assim, realmente ficando muito ricos, tipo o Al Capone e tal. Só pra deixar claro, tipo, a lei seca foi de 1920 a 1933, enquanto que a história do poderoso chefão se passa de 1945 até 1955. Mas ali você vê que tem alguma coisa ali, porque eles referenciam a época da lei seca, e essa época aí que foi de 1920 a 1933. Além do mais, você tem que lembrar que ali é meio que um... quase que um pós-guerra, né, porque 1940, 1945, foi justamente quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Então tem muito disso nos diálogos, eles falam, é uma coisa meio presente no filme. Mas enfim, então, o Dom Corleone considerava a droga algo prejudicial, algo que ele não estava muito afim de trabalhar, que ele não estava afim de trabalhar. Essa visão da droga como algo muito nocivo, tipo de coisa para não se trabalhar, é compartilhada por vários cabeças de diferentes organizações. Inclusive tem uma cena bem interessante em que um sujeito fala o quanto a droga é moral e por isso não vai trabalhar nem deixar comercializarem, né, essa droga em sua área, algo assim. Porém ele diz que permitiu nos bairros negros, pois para ele os negros vivem como animais. E ele se apega em religião para falar isso. É interessante ver como o poderoso chefão é feito... no poderoso chefão, né, é feito várias críticas à hipocrisia de certas pessoas, que fazem várias coisas reprováveis, porém eles não se consideram reprováveis e, por outro lado, julgam que os outros são reprováveis. E também, como eu disse, é interessante contrastar com a época, né, porque nessa época as máfias, assim, os grandes organizações, não estavam muito ao redor do tráfico, eles estavam mais com apostas, alguns até proteção. Principalmente se você vê a série Peek Blinders, você vê que os caras trabalhavam meio com milícia lá, né, eles faziam proteção. Então, aliás, essa série é muito boa, Peek Blinders, assistam, muito bacana. Então a droga ali não é tão presente para fortalecer essas organizações. O Tom Hagen, que é o Consiglieri, né, ele fala que droga é o futuro para as organizações, e quem ficar fora disso meio que está condenado ao fracasso. E aí meio que ele estava certo, né? Então, após o Dom recusar a oferta por não querer trabalhar com drogas, ele encerra a reunião. O Dom Corleone se sente incomodado, no entanto, e pede que Luca Brasi vá descobrir mais sobre Soloso e sua organização. O plano acaba dando errado e Luca Brasi é morto. Depois ocorre um atentado contra Dom Corleone, porém ele sobrevive. Cara, eu fiquei maluco na hora que o Dom Corleone foi baleado, porque eu achei que ele tinha morrido de verdade mesmo. Aí eu falei, cara, acho que alguém já vai assumir o lugar dele e vai ser assim. Mas, na verdade, o Dom Corleone morreu, mas passa bem. Não, sério, ele foi para um hospital e lá ocorre outro atentado contra a vida dele, né? Porém, graças à sagacidade de Michael Corleone, a tentativa de assassinato falha. Aquela cena me deixou muito aflito, inclusive. Ele chega e fala para o cara assim, ó, coloca a mão aí atrás do hobby, ele está usando sobretudo, né? Finge como se você estivesse com uma arma. Fica só os dois lá. Só que os caras passam na frente e eles não sabem que, na verdade, eles estão desarmados, né? Aí ocorre que depois a polícia tenta dispersar os dois dali, né? Tenta atirar todo mundo para tentar, né? Novamente dar um fim à vida do Dom Corleone. Nisso, Michael acaba levando um soco do Capitão McCluskey, que é um policial corrupto. Porém, no final, tudo dá certo. No inteirinho em que Dom estava indisposto, Sony toma as decisões, sempre com os aconselhamentos de Tom Hagen, filho adotivo do Dom. Sony decide, em retaliação, matar Bruno, que era o filho do Dom, Philip Tataglia. A situação fica crítica, então o Michael se oferece para matar Soloso e o Capitão McCluskey. A princípio, consideram isso um plano idiota, pois matar o Capitão poderia causar imensos problemas, tanto com a polícia como ainda com outras famílias, né? Por matar o Tataglia. Então é uma situação muito complicada. Porém, o Michael os convence de que essa é a melhor decisão, e não apenas uma ideia idiota de quem está ressentido. Então eles concordam e eles marcam uma reunião, os três. Capitão McCluskey, Soloso e, claro, o Michael. A tal reunião tinha como objetivo acalmar as coisas e impedir mais mortes. Porém, não é o que acontece. Como o local onde a reunião foi feita era conhecida da família Corleone, eles conseguiram plantar uma arma no banheiro, atrás da descarga, né? Após algum tempo ali dentro conversando, o Michael pede para ir ao banheiro. Ele encontra a arma lá e volta a fim de matar os dois. E ele consegue matá-los. Então a família Corleone utiliza seus contatos nos jornais para vender a imagem de que o policial morto era corrupto para assim tentar impedir uma possível comoção sobre sua morte. E isso dá certo. Após esse incidente, Michael tem que abandonar o país e então se muda para Sicília. Lá ele permanece por um ano e se casa com uma moça chamada Apolônia. O Sony acaba sendo morto, pois a irmã dele, Connie, era casada com um cara que batia nela. O nome do marido dela era Carlo. Essa Connie é a mesma que faz o filme Rock, que fazia a Adrien lá e tal. Então, o Sony bateu no Carlo uma vez, como avisa, dizendo que se ele tocasse na irmã mais uma vez iria morrer. Aliás, a cena do Sony batendo no Carlo é bem ruim, cara. A coreografia é visivelmente falsa e é um dos poucos exemplos de coisas que envelheceram mal neste filme. Carlo então um dia bate na mulher de novo, mesmo após já ter sido avisado pelo Sony. E aí Sony vai correndo para lá para dar um jeito no cara, porém Sony sai sem proteção e acaba sendo morto numa emboscada. Esse Carlo é foda, né mano? Porque, tipo, bater numa mulher já é errado de qualquer maneira. Agora bater na irmã de um cara da máfia, velho. Puta merda. O terceiro irmão, Corleone, Fredo, é mandado a Las Vegas, onde é recebido pelos empresários financiados pela família. Uma guerra entre os Corleones e os outros membros das cinco famílias começa, enquanto a polícia tenta impedir as atividades da máfia. O Dom Corleone fica preocupado quando descobre o envolvimento de Michael na situação, já que ele quer que o Michael não se envolva com os negócios da família. O Michael parece ser o filho favorito dele, aliás. Dom Corleone então encontra-se com os dons das outras cinco famílias e negocia a paz, retirando sua oposição aos negócios da heroína de Tatáglia. Ele, então, com base nessas negociações, deduz que os Tatáglias agem pelo mais poderoso Dom Barzini. Então, esse Barzini seria realmente perigoso, sabe? E os Tatáglias meio que estavam sendo usados por ele. Com a sua segurança garantida, Michael retorna para os Estados Unidos. É legal a cena que o Dom Corleone fala sobre isso, né? Ele fala, eu estou disposto a negociar uma paz, porém, se meu filho voltar pra cá e ele acabar sendo morto depois de um ano, seja que for por um raio, o que quer que seja. Eu sou um homem supersticioso, então eu vou tentar encontrar o culpado daqui. É muito, muito foda, cara. Só que ele não fala assim, né? Ele sempre fala, eu vou encontrar o culpado daqui. Uma coisa meio assim, é realmente muito da hora. Mas então, com a sua segurança garantida, o Michael retorna para os Estados Unidos. Mais de um ano depois, ele se casa com a sua antiga namorada americana, Kay Adams. Ah, mas o que aconteceu com a moça que eles casou lá na Sicília? Ela foi morta. Tipo, ela foi ligar o carro e uma bomba explodiu. Aliás, cara, essa mulher é muito bacana porque, tipo, ela é muito bonita, mas daí tem uma hora que ela começa a falar que você fala, que isso, cara? Meu Deus. Ela é muito irritante falando. Então, quando o Dom Corleone decide abandonar o comando da família, o Michael assume a posição. Ele promete a Kay que os negócios da família serão legitimizados em cinco anos. Isso é tipo aquelas promessas de ano novo que a gente faz, sabe? Michael conta os caporregimes. Os caporregimes, cara, é tipo... É uma posição de poder dentro da máfia. Só que ele tá abaixo do Dom e abaixo do Consigliere. Então, o Michael conta os caporregimes que ele planeja mudar as operações da família para a Nevada enquanto distribui os antigos negócios em Nova York para aqueles que decidem permanecer lá. Michael seleciona Carlo para ir a Las Vegas e substitui Tom Hagen como Consigliere, colocando Vito no lugar. Vito explica a Tom que ele e Michael têm outros planos para o seu futuro na família. Tom estava meio chateado, mas aceita. Michael viaja para Las Vegas com a intenção de comprar o cassino do seu parceiro Moe Green. Green rejeita a proposta, chamando os Corleone de uma organização em declínio. Michael fica furioso quando seu irmão Fredo apoia Green contra os interesses da família. Nunca mais haja contra a nossa família, Fredo. Vito Corleone desmaia e morre enquanto brinca com seu neto Anthony. No final, ele acaba morrendo meio que de boa, né? Porque, tipo, considerando o lugar onde ele estava inserido, cara, todo mundo meio que morre por tiros ou sendo enforcado ou alguma coisa assim. Mas ele morreu de boa lá com seu neto e tranquilão, brincando ainda. Então, no seu bilório, o capo-regime Saltécio marca um encontro entre Michael e Dom Barzini, agora uma figura dominante entre as famílias de Nova York. Como Vito havia avisado Michael, o envolvimento de Técio denuncia a sua aliança com os Barzines. E o encontro é, na verdade, uma armadilha para matar Michael. O encontro é marcado para o mesmo dia do batismo do filho de Connie e Carlo, onde Michael será o padrinho. Enquanto ocorre o batismo, os assassinos dos Corleones matam cada um dos dons das outras famílias de Nova York e Moe Green em Las Vegas. Após o batismo, Técio descobre que Michael sabia de sua traição e é mandado para a morte. Michael confronta Carlo Rizzi sobre seu envolvimento no assassinato de Sony, dizendo que ele está fora da família e está indo imediatamente para Las Vegas. Após Carlo confessar que ele traiu Sony com Barzine, ele é levado até um carro, onde é enforcado por Peter Clemenza. Esse Peter Clemenza também mata um cara bem no começo, que é uma cena bem famosa. Mais tarde, Connie, junto com Kay, acusa o Michael de ter matado Carlo. Quando Kay fala com ele a sozinha, ele nega as acusações, uma resposta que ela parece aceitar. Kay vê os outros mafiosos fazendo gestos de respeito a ele, mostrando um tratamento similar ao recebido por seu pai, antes que a porta do escritório fosse fechada. É meio que você vê a primeira cena de novo, sabe? E tem aquela música também. Cara, é uma cena muito foda. E esse filme, aliás, ele é muito bom, de verdade. Eu não digo isso apenas por ser um clássico, pois tem muitos filmes por aí que apenas por serem clássicos, nos pode falar mal. Eu até tenho um vídeo sobre isso, que é... Você é obrigado a gostar dos clássicos do terror? Cara, se eu acho um filme ruim, independente se ele é clássico ou não, eu vou falar aqui, beleza? Só que O Poderoso Chefão, cara, definitivamente é um filme muito bom, sabe? É um filme de 1972 e ele realmente vale muito a pena assistir. Sinceramente, não ver esse filme é a prova de que você está vivendo da forma errada. Bom, então, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Me digam se querem um vídeo nesse molde sobre O Poderoso Chefão Parte 2 ou mesmo outros filmes. Não esquece de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal. Então é isso, até o próximo vídeo. Falou! O Poderoso Chefão Obrigado.